Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro Seja bem-vindo para esse vídeo aqui do meu canal, canal Coro de Roxo E neste vídeo eu vou falar para vocês sobre a nova série de animação da Netflix, Hilda Que se estreou já faz algum bom tempo, mas eu só vi ela agora, eu me apaixonei e eu quero falar sobre ela Então, vamos em frente Ok, Hilda conta, obviamente, a história da jovem Hilda Uma menina de 11 anos que vive com a mãe numa cabana, no meio da floresta ou nas margens dela, enfim E ela ama essa cabana, ama sua casa e ama sua vida Mas ela se vê tendo que mudar de tudo isso para a cidade Mas antes de eu de fato contar sobre Hilda e sobre todos os aspectos Se inscreva aqui embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo Lembrando que eu estou no desafio Melius, então vocês vão lá e votem por mim enquanto sair o meu segundo desafio Seja como for, inscreva-se no canal e vamos em frente Pois bem, no universo de Hilda existem magia, monstros, criaturas encantadas, criaturas mágicas e por aí vai E Hilda ama todas essas criaturas E ainda mais por cima ama a floresta, ama a casa dela, ama a mãe dela Ama o seu bichinho que é o Twig, que é o Twig, que é uma raposinha branca de chifre super bonitinha Mas enfim, ela ama tudo isso E assim de tudo ama a floresta e as aventuras que ela tem lá Ela é Hilda, ela é uma garota que ama aventura E essa garota se vê tendo que ser obrigada a deixar tudo isso para trás e ir morar na cidade E para ela isso é terrível, porque para ela e ir para a cidade, que chama-se Trollberg por sinal É simplesmente algo que você vai ter que deixar toda essa aventura para trás Deixar as criaturas, deixar as amizades mágicas que ela fez Deixar a casa dela, toda a vida dela Para morar numa cidade sem graça e que é toda morada E a própria cidade já nos dá essa impressão de que esse contraponto De que a floresta ela é aventura, liberdade, emoção e a cidade é uma cidade Porque ela é totalmente oposto disso Até porque ela é inteiramente morada, ela é cercada Ela é enormemente cercada por muros gigantescos Mas justiça seja feita Ela tem esses muros justamente porque Trollberg foi fundada no campo de Trolls E Trolls são bem perigosos Tanto e por isso, os muros e por isso, por sinal, o nome Trollberg E é justamente aqui que a série já nos manda uma das suas primeiras e mais importantes mensagens Que ela quer passar, ao menos ao meu ver Que essa mensagem é adaptação É você aceitar as mudanças que a vida te joga Que é as mudanças que a vida traz para você Mesmo você não gostando e geralmente você não querendo, mas as coisas mudam Que é você conseguir aceitar tudo isso Se adaptar nisso e conseguir encontrar nessa mudança, nessa aceitação, nessa adaptação, felicidade Você conseguir abraçar isso com alegria E essa é a mensagem que Hilda quer nos passar Ou seja, não é só porque a Hilda vai se mudar da sua floresta Deixar todas as suas aventuras para trás Que ela não vai conseguir ser feliz em Trollberg E por falar nisso, nessas aventuras Em nenhum momento eu falei que ela de fato deixou as suas aventuras para trás Até porque Trollberg e Hilda descobrem isso É bem emocionante por si só Ela é bem empolgante e tem muitas coisas maravilhosas lá É justamente outra mensagem que a série quer nos passar Não é só porque algo parece ser sem graça Que é de fato sem graça E por sinal, a série inclusive nos mostra e já fala bastante literal A visão que a Hilda tinha da cidade de Trollberg De uma visão de uma menina que vivia no meio da floresta Vivendo aventuras loucas, maravilhosas É a mesma visão, por exemplo, que os próprios habitantes de Trollberg Têm da sua própria cidade Um detalhe importante aqui Vamos falar de coisas mais técnicas Por exemplo, fotografia, direção, esse tipo de coisa toda E por falar em fotografia E por falar em fotografia Meu Deus, que fotografia linda que é Hilda Ela é uma série muito bonita visualmente É um colorido, tão colorido Mas é em tons meio pastéis Com meio sóbrios, assim Meio, eu vou falar escuro, mas não é bem escuro Meio outonais, mas tão colorido, tão bonito Que é simplesmente maravilhosa a série Mas voltando aqui Enfim, na direção é o seguinte Estão aqui, vamos falar sobre os planos distantes Os planos longos Quando mostram os personagens lá na frente Toda a fotografia onde eles estão Nesses planos, os personagens passam a ter um traço muito simples Eu digo simples mesmo Eles parecem tipo bonecos palitos Bonecos palitos aqui com roupas Mas quando a volta, volta a câmera neles Volta a ter todos os detalhes E aqui é justamente assim essa série Que é assim que é Trollberg Para todos eles, inclusive a Hilda Até que ela vai quebrando isso aos poucos Trollberg é uma cidade comum Uma cidade simplória Uma cidade normal com nada especial nela Mas isso só porque as pessoas Elas esperam ver isso Elas querem isso Quer dizer, eu não sei se elas de fato querem Mas elas pensam que é assim Porque elas estão tão focadas em sua própria vida Tão cheias da sua própria bolha Que só estão assim Vendo as coisas de longe Um pontinho lá na frente É lá que eu tenho que ir Que realmente esquecer de fato Prestar essa atenção Se eles vissem mais macramente Se eles vissem com mais detalhes da vida Mais a cidade em si Eles viriam que as emoções Que as aventuras estão A uma esquina de distância Porque é assim que elas funcionam É isso que a Hilda descobre Que não é só porque você vai deixar a floresta E vai viver numa cidade Que não vai ser emocionante Pode ser Basta você querer procurar Você querer achar isso Você parar de tirar da sua cabeça Todos esses conceitos que você tem E simplesmente Indo Ou seja, simplesmente Prestando atenção No que a vida te Prestando atenção No que a vida te proporciona E é isso que ela faz É isso que ela nos ensina a fazer Nos ensinar a simplesmente Sairmos da nossa bolha De infelicidade e apatia E simplesmente Fazer alguma coisa Hilda é uma animação de aventura Mas Não é uma aventura do tipo Que você fica super empolgado Super Isso Vai Manda ver Não é essa emoção Não é essa aventura em si Não é isso que vai te proporcionar A emoção que essa aventura nos A emoção que essa aventura nos traz Se eu tiver que deixar alguma palavra Vai ser Um misto de alívio e contemplamento Eu acho que é isso Ao menos foi isso que eu senti Mas enfim Tá? Enfim Hilda ela é uma série Que não é para você se empolgar Assistindo ela Tudo bem se você se empolgar Tá? Não estou isso que eu estou dizendo Mas ela não é uma série Para você se empolgar Para você ficar super agitado Ela é uma série Para você simplesmente Aproveitar a série Que você está vendo É uma série Para você aproveitar Para você aproveitar O seu tempo Aproveitar Uma boa história Você aproveitar A história que está sendo contada Isso que é o filho De toda a série Hilda Da própria Hilda É você aproveitar Aproveitar tudo aquilo Que a vida nos dá Aproveitar tudo aquilo Que a vida nos joga E assim como você Por exemplo Simplesmente aproveitar Uma boa história Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixe o seu joinha Caso você tenha gostado Compartilhe o vídeo Assista a série Hilda Que ela é maravilhosa Então é isso pessoal Lembrando que eu estou Lembrando que eu estou No desafio Melios Então vão lá e votem por mim Quando forem sair dos desafios Então é isso pessoal Muito obrigado por terem visto Até aqui Até logo Tchau Tchau Tchau